E aí galera, beleza? Desde pequeno eu sempre quis resolver o cubo mágico, mas naquela época como não tinha internet, ficava muito mais difícil da gente ter acesso a certos conhecimentos. Depois que eu cresci e através da internet aprendi os movimentos, a técnica de resolução do cubo mágico e queria compartilhar com vocês. Para ficar mais fácil o aprendizado, é importante que vocês tenham o cubo mágico, porque sem o cubo mágico não dá para vocês treinarem. Para resolver o cubo mágico, é necessário que você cumpra algumas etapas. Por isso que eu dividi esse tutorial em 5 vídeos, para ficar mais fácil o aprendizado. Então, primeiro a gente tem que resolver a face branca, depois a gente faz essa primeira linha, depois a gente resolve a segunda linha, depois a gente resolve a face amarela, e por fim, a gente resolve essa última linha aqui do cubo. Por isso que eu dividi o vídeo em 5 etapas, para poder ficar mais fácil o aprendizado. É muito importante que você, antes de passar para a próxima etapa, você fixe o conhecimento na primeira etapa, que aí vai ficar muito mais fácil a resolução do cubo mágico. Então vamos lá, vamos conferir. Antes de mais nada, você tem que entender como é que o cubo funciona. O cubo é dividido em três tipos de peças. Ele tem peças de uma cor apenas, por exemplo, essa amarela, essa verde, essa vermelha. Tem peças de duas cores, como essa azul e amarela. E tem peças de três cores, que são essas da quina, dos cantos. Nós temos três cores aqui nesses cantos. Essas peças de três cores são peças que são mais fáceis de você movimentar. As peças de duas cores são peças que têm um pouco mais de dificuldade de você colocar no lugar, sem desfazer o que você já fez. E as peças do meio são fixas, elas não mexem. Então, por exemplo, se por acaso você já derrubou um cubo no chão e ele quebrou, você vai ver que essas peças aqui, elas ficam fixas. Elas são presas aqui em hastes que são fixas. Então são seis cores que não mudam de posição. Sabendo disso, não adianta esse lado aqui, pelo fato de ter mais cores verdes, eu tentar completar as demais cores para que fique verde. Essa cor aqui é fixa, então esse lado aqui tem que ser azul, obrigatoriamente. Esse lado daqui, apesar de só ter um amarelo, eu tenho que completar todas as outras cores aqui com amarelo. Não dá para eu completar com outras cores, porque o amarelo não vai conseguir sair daqui. Você pode mexer tudo, mas o amarelo desse lado aqui é fixo, ele não muda. Bom, entendendo isso, a próxima etapa agora é a gente resolver ele através de camadas. Esse primeiro vídeo eu vou mostrar como é que faz para completar o lado do branco, o lado branco. Lembrando que o lado branco fica do lado oposto do amarelo. Geralmente o lado branco ele tem com adesivinho, aqui alguns cubos já vêm com adesivo no lado branco. Como é que a gente faz para completar o lado branco? Primeiro a gente faz uma cruz branca, lembrando que esses daqui são mais difíceis de colocar. Então nós fazemos a cruz e depois nós colocamos as peças do canto, como eu falei inicialmente, que são mais fáceis de movimentar. Para a gente colocar aqui as peças da cruz, então essa aqui já está na posição. Vamos procurar aqui peças que tenham duas cores e que tenham branco. Por exemplo, aqui essa tem duas cores, mas não tem branco. Essa aqui tem, o branco está aqui. Gente, essa primeira parte da resolução do cubo é a parte que eu acho que é mais difícil, porque não tem uma regrinha, não tem uma sequência de comandos para que você possa fazer a cruz branca. Você precisa obrigatoriamente raciocinar como é que você movimenta as peças para poder o branco ficar aqui. Então no caso, essa daqui que está aqui, olha só como é fácil dela vir para a posição. Então ela já está aqui na posição. Essa daqui que estava aqui nessa posição, na hora que eu empurrei essa para o lugar, acabou empurrando essa para lá, que me ajudou até para eu colocar ela na posição aqui. Vamos procurar o outro branco, está aqui embaixo. O branco está aqui. Para que eu possa colocar ele aqui, eu vou colocar ele aqui nessa posição. E olha, ele está aqui. Fiz a cruz branca. Facinho, não foi? Vou desfazer aqui para que a gente possa fazer novamente. Deixa eu dar uma embaralhada. Beleza. Então vamos de novo. É muito importante vocês fazerem etapa por etapa e repetir essas etapas para que ela possa fixar e ficar mais fácil a resolução. Então vamos lá. Fazer a cruz branca. Vamos procurar peças de duas cores. Essa daqui já está facinho para subir. Essa daqui não está facinho, mas aí eu desço ela para o lado, que vai possibilitar eu fazer esse movimento. Essa daqui, ela está aqui. Eu posso subir ela, mas eu vou tirar essa aqui do lugar. Não vou? Se eu fizer isso aqui, eu vou levar essa peça aqui para cima, mas eu vou tirar essa do lugar. Então como é que eu faço? Eu vou colocar ela aqui em uma posição diferente. E agora eu consigo subir ela para cá. Facinho, né? Vamos agora procurar um outro branco. Esse daqui é ao contrário. Quando está ao contrário, é bem mais fácil. É só você botar ele na posição que você quer colocar aqui em cima e só girar ao contrário. Essa aqui é a primeira parte do primeiro vídeo, como fazer a cruz branca. Agora vamos para a segunda parte, que é a gente complementar as peças do canto. Bom, para a gente resolver a segunda parte, primeiro, essas peças da cruz aqui, elas têm que estar alinhadas com as cores referentes aqui, fixas do lado. Então, por exemplo, essa verde aqui não pode estar no laranja, então eu tenho que virar esse verde para que ele fique aqui, branco, branco, verde, verde. Vermelho, vermelho, laranja, azul está errado e o azul, laranja ficou errado. Às vezes ele vai estar assim meio misturado, então você pode coincidir algumas, tipo azul deu certo, laranja deu certo, deu errado, deu errado, deu errado. Daquele jeito que eu coloquei, dois lados ficaram corretos, está vendo? E esses dois aqui não ficaram certos. Para que a gente possa corrigir esse daqui sem atrapalhar esses outros que já estão prontos, né? Então, eu não posso fazer esse movimento mais, eu só posso rodar isso aqui. Se eu rodar esse de baixo, não muda o que eu já preparei aqui em cima. Então, como é que eu faço para botar essa peça aqui e essa aqui? Eu vou colocar essa e essa lá do lado ao contrário, vou girar aqui embaixo, botar na posição certa e botar ela para cima novamente. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou pegar essa branca daqui e vou girar ela ao contrário. Ela ficou aqui embaixo. Vou pegar essa daqui e botar lá embaixo também, porque elas estão erradas. As duas estão lá embaixo. Agora, o que é que eu faço? Branco com laranja, eu vou botar do lado laranja e vou levantar ela para cima aqui. Agora, ela ficou branco, branco, laranja, laranja. Essa daqui está certa, essa está certa. E agora, a outra branco com azul, que está lá atrás, eu vou botar aqui do lado azul e vou jogar ela para cima de novo. E agora, nós temos aqui a cruz branca e esse prolongamento feito. Isso aqui é muito importante, tá gente? Se não estiver pronto agora, depois fica difícil de você colocar. Agora, para que a gente possa colocar as peças brancas nas quinas, já se torna um pouco mais fácil, porque agora basta seguir uma regra. Essa regra é muito simples. Você agora vai, a partir de agora, estabelecer que o branco vai ser o lado sul e o amarelo vai ser o lado norte. Então, a gente vai sempre deixar o cubo, vamos dizer, em pé. Vamos estabelecer que a gente vai deixar o branco para baixo e o amarelo para cima. Para que a gente possa colocar os brancos aqui nesses cantos, os brancos têm que estar obrigatoriamente nessa posição aqui, ao lado do amarelo. Então, o amarelo está aqui em cima, nessa face superior aqui. Se ele estiver como por aqui, aqui ou aqui embaixo já... Olha só, coincidentemente tem uma que já está no lugar certinho, que é branco, o lado verde e o lado vermelho. Eu vou tirar ela do lugar só para a gente poder fazer o exercício de colocá-la no lugar certinho, tá? Então, eu tenho três peças na posição certa para colocar no lugar e tenho uma peça no lugar errada. Vamos começar pelo lado certo, né? Para que eu possa colocar essa peça branco, verde e vermelho, eu já vi que eu tenho que ficar aqui entre o lado vermelho e verde, né? Porque tem o verde e vermelho e o branco. O branco é embaixo, o verde e vermelho é aqui. Então, essa peça, obrigatoriamente, ela tem que ficar aqui. Se eu simplesmente girar ela para cá, ela vai vir para o lugar, mas vai me tirar a peça do meio, que eu já tinha colocado, a minha cruz branca. Então, para que eu possa colocar ela aqui, olha só como se torna muito mais fácil se ao invés de eu colocar, descer com ela, eu subir com essa daqui, né? E colocar-se essa aqui no lugar. Só que eu não vou subir ela assim. Eu vou girar do lado da face branca. Eu vou subir com ela, vou colocar o branco que eu quero no lugar dela e vou descer ela de volta. Repare que ela entrou agora na posição e não mexeu na minha cruz. Vamos fazer com o outro. Verde, laranja e branco. Então, o verde fica do lado verde, verde com verde. O outro lado aqui já é o laranja. Então, o branco tem que vir para cá. Sempre na face branca você gira, tá? Você gira na face branca, levantando a peça onde você quer colocar o branco, para lá para a face do amarelo, coloca ele no lugar e desce. Vamos fazer com o outro. Azul. Então, vamos botar o azul na face azul. Azul com azul. Gira na face branca, sobe, coloca o branco no lugar e desce. Só faltou mais um agora. Esse mais um, ele está numa posição que não dá para colocar logo com o primeiro movimento. Ele está aqui na parte de cima. Para que ele pudesse entrar com essa técnica, ele tem que estar nessas duas faces. Para que eu possa colocar ele nessas duas faces, eu vou fazer um movimento parecido. Eu vou colocar ele em cima daqui, vou girar, vou tirar ele da posição e vou colocar outro no lugar. Então, ela agora já ficou de lado. E agora eu faço a mesma regra. Lado branco, subo, coloco ela no lugar e desço. Primeira fase está concluída. Além da face branca, nós temos a primeira linha toda concluída. Ok? Eu vou fazer essa repetição desse movimento aqui dos cantos para que possa firmar. Tá bom? Então, vamos lá. As peças brancas não podem estar em cima e nem aqui embaixo. Elas têm que estar nessa posição daqui, ou de um lado ou do outro. Para a gente colocar o branco no lugar, você pega o lado da cor e deixa ela no lado correspondente. Então, laranja com laranja, branco aqui, gira no lado do branco, subindo a peça de baixo, coloca ela no lugar e desce. Branco com azul, o azul já está no azul, gira do lado do branco, coloca ele no lugar e desce. Branco com vermelho, o vermelho já está do lado do vermelho, gira do lado do branco, coloca lá embaixo e desce. Gira do lado do branco, coloca embaixo e desce. É isso. Gente, essa é a primeira aula. Vocês precisam, obrigatoriamente, exercitar colocar a face branca e essa primeira linha seguindo esses movimentos para que a gente possa passar para a segunda etapa. A segunda etapa vai ser a gente colocar essas peças do meio. As peças do meio, elas precisam, obrigatoriamente, do movimento, desse mesmo movimento que a gente fez para colocar o branco aqui. Então, exercitem antes de assistir a segunda aula. Valeu, galera. Até a próxima. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial de resolução de cubo mágico. Peço que vocês verifiquem a sua inscrição no nosso canal. Deixe aquele like para ajudar o nosso trabalho. E até a próxima. E até a próxima.